Fala, velho! Calma, eu posso ajudar vocês, cara. Pera, o cara tá nervoso também, Lucas. Entra no cara, senão nós vamos ser os próximos. Próximos, mano. Entra no cara, velho. Eu não vou sair daqui, mano, enquanto ela não aparecer, velho, eu não vou sair. Olha aqui, você acha que você... Essa câmera. Acho que eu vi alguém ali em cima. Tá louco. É Alice! O que ela tá fazendo lá? Ela tá dormindo. A gente vai ter que levar ela pra casa. Mas vocês conseguiram empurrar ela com o chapéu vindo dali? Com o chapéu assim ela não chega perto. Ela não chega perto? Olha aqui, agora é certo. Você vai falar como que a gente vai acabar com a mulher de branco. Eu não sei. Fala pra gente, eu sei que você deve ter um jeito. A gente vai aguentar mais isso. Vai todo mundo pro escritório. Pro quê? Pro escritório. Sobe! Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pesadão aqui no canal. Mais um vídeo dos irmãos Bert. Mas antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a Alex, que é a nova marca gamer da Mobli. Eles mandaram essas cadeiras aqui pra gente de alta qualidade, alta performance. E é isso, mano. Tudo pra gente pôr no nosso escritório. Mas eu acho que cai, né mano? Não, é alta qualidade. Rapaziada, eu fiquei sabendo que a Alex possui uma estrutura robusta e uma base de nylon de alta qualidade. Alta. Elas também possuem espumas de alta densidade disponíveis nas pontas. Branco, vermelho, cinza com preto. Vocês botões de ajuste com as põe dos braços para ajustar proximidade com o ar. Também com pistão testado pra aguentar mais cargas. Rodízio de 360. Costo reclinável de 90 a 180 graus. Almofada na nuca pra aliviar a tensão dos ombros e também ajuste na lombar. Uma cadeira perfeita pra mim que amo jogar e ainda com mais conforto, né? E lembrando, gente, temos o cupom de desconto. Então não perde-vos agora. Irmãosbert10, que é a sua chance. E também segue o Alex lá no Instagram que vocês vão ter várias informações dos produtos. Inclusive, Luqueta, você pode usar essas cadeiras maravilhosas pra fazer o que você mais ama. Jogar. Olha, olha isso, gente. Olha a qualidade. Aproveita, galera. E, mano, vai perder essa oportunidade? Não tem como, né, Luqueta? Não. Sai comigo! Meu Deus. Fala. Não tem um jeito de dar certo. Quê? Fala certo, mano. Fala alto. Não tem um jeito de dar certo. Como? Mas é preocupante. Como que a gente acaba com a mulher de branco aí? Só que é sumir com ela daqui. A gente não aguenta mais. Pode ser de dar certo. Só que a maior hipótese é dar errado. Aqui. Mas qual que é a probabilidade de dar certo? O que a gente pode fazer? É trinta por cento de dar certo. Mas fala logo. E o risco é muito grande. É só de pensar, galera. Uma tremenda. Mas, meu Deus do céu, o que a gente vai ter que fazer? Ah, eu falo aqui isso. Estar nas suas mãos. Eu vou falar ou não. Porque eu não me respondo essa brincadeira. O que a gente faz? Isso aqui é que ela não apareça mais aqui. Ela tá assombrando todo mundo. Ela e o esposo dela. Fala. Fala logo. A gente quer saber. Vai. Fala. Desperta a noite. Rápido, pelo amor de Deus. Elisabeth. Júlia Elisabeth. Sim. O nome dele é Júlia? Sim. A gente não sabia também disso. Eles tiveram dois filhos. O esposo é o Júlio? Sim. Ele matou Elisabeth. Terrando vivo. Terrando vivo. O conselho pegou as crianças. Então, Elisabeth começou a achombrar a casa. Então, foi aí que ele teve uma decisão. Ele botou fogo na casa. E o único lugar que não pegou fogo... Foi no quartinho. Foi no quartinho. O nome do céu. Foi no quartinho dela. Tá, mas isso a gente já sabe. E como a gente vai acabar com ela? Ele teve que trazer a chama da felicidade de onde esses dois. Chama da felicidade quer dizer reacender a felicidade dela. Isso. Então, a gente tem que ir juntar os dois, é isso? Só que a proposta nos dá certo. Muito bom. Mano, a gente precisa saber como que a gente vai atrair os dois. A gente precisa juntar os dois e eles precisam se casar. Mas aquele dia ela empurrou ali do morro, meu. Ela jogou ele de lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eles têm que se amar novamente e buscar a chama da felicidade. Pode ser que seja isso mesmo, então. Eu acho que eu tenho um plano. Qual? Só não sei se vai dar certo. Pera aí. Chega aí, vem. Pera aí, ó. Vou mostrar para vocês. O que é isso? É ela. O que é isso? O tempo está acabando. Como é seu tempo está acabando? O que? Fala direito, moço, vai. É ela. E os seus tempos estão acabando, ela tá ficando mais forte. Eles precisaram relevar tudo isso. Meu Deus! Espera aí, Bruno. A gente precisa fazer o plano, velho. Ele tá tremendo, mexe. Para! Calma, calma, Bruno. Eu vou mostrar aqui o plano mesmo. Mas vai ver o barulho lá, mano. Calma, calma. Calma, ele tá muito mal. Ele não sabe o que ele é capaz. Vai lá ver, Bruno. Vai lá ver. Eu acho que pode ser que funcione isso. O quê? Um casamento. Por quê? Porque o casamento, ele é o momento que as pessoas... Elas se unem. É o auge maior do amor. Sim, é o auge maior. E é onde traz mais felicidade. Então, se a gente fizer um casamento entre o... Julian? Julian. O Julian. E a mulher de branco... Elizabeth. Elizabeth, né? E a gente fizer um casamento, pode ser que eles consigam se unir de novo. E a chama? Uma festa. Uma festa com uma fogueira. E também com flores, Claudinho. O que você acha? Ela sempre pede, né? Lembra aquele dia que ele foi lá? Ele achou o túmulo dela? Todos os lugares tem flores. Teve lá no quartinho, lá no fundo. Teve lá no túmulo, lá de cima. Perfeito. Então eu acho que se a gente fizer um casamento a gente consegue unir os dois de novo. Eu acho que isso é uma ótima ideia, Lucas. Rápido. Seus tempos tá acabando. Quanto tempo a gente tem pra fazer isso? Não sei, Lucas. Pra fazer um casamento não é fácil. Meu Deus, a gente precisa pôr isso em prática o mais rápido possível, mano. Não é a beleza, é a intenção. É, a gente pode pensar na melhor coisa. A gente tem que fazer uma coisa que simbolize um casamento, Lucas. Uma coisa rápida e fácil. A gente vai precisar de uma decoração boa. Lucas, uma decoração de convidados. Umas cadeiras, assim, pro pessoal ficar sentado como se fosse um casamento de verdade, entendeu? Até um padre eu acho que às vezes ficaria bom. Sei lá. O quê? O que é isso? O que tá acontecendo? O que é isso? Mano! Meu Deus do céu! O que tá acontecendo com ela? O que tá acontecendo? É fogo e volta! Da mulher de branco! Meu Deus, gente! Claudinho! Eu não tô acreditando. Quando apagar vai acontecer alguma coisa. Mano do céu! Rápido! Vamos lá, mano. Claudinho! Lucas! Ô! O que você escreveu aí? Flores. 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 A gente tem a igreja aqui, Claudinho. A igreja. Não, a igreja não tem como. Eu acho que tem que ser um padre e fazer um altar ali. Pra isso, entendeu? Tá. Isso é uma coisa assim, eu acho. O que aconteceu? Ela! O que foi? Ela! O que foi? O que foi? O que foi? Tá pegando fogo! Tá louco! É sério! Vamos lá, senhor! Como assim? Tá louco? Tá pegando fogo do nada assim? Tá ficando louco, meu? Não! É onde? Ali, ó. Cadê? Não tem nada aí, Zé? Eu tava pegando fogo ali, ó. Aqui, ó. Olha a gravação aqui, ó. Olha ali, tem um... Aqui, aqui no chão? Tem um círculo, velho. Ó, ó, ó. Olha isso! Meu Deus! Que horror! Daí depois ela vaporou, ó, gente. Olha o cheiro, Lucas. Que cheiro forte! Nossa, muito forte o cheiro. O que será que aconteceu com ela, Patrícia? O que que é isso? Uma... Uma marca, olha! O que que foi? E agora? O que tá acontecendo? Meu Deus! O que que é isso? Como assim, velho? Tava pegando fogo! O que que foi? O que é isso, cara? Ui! Ele entrou no nível máximo! Como assim? Como assim? Tá louco? Corre! Que nível máximo? Corre pra onde, moço? Não tem... Porra no plano! Plano? No plano, velho! Volta no plano! Zé, ele falou... Ela evoluiu! Ela evoluiu, vamo! Zé, como assim ela evoluiu, mano? Mano, a gente precisava fazer o plano, Claudinho. O mais rápido possível. Zé, vamo logo, então! Vamo lá, senhor! Vamo! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vamo!